Você vai ouvir agora a história A Cigarra e as Formigas. Toque, toque, toque. A Formiga 1 ouviu o som de batidas na porta do formigueiro. Com o coração aos pulos, aproximou-se sem fazer qualquer barulho e encostou o ouvido na porta. O inverno havia chegado e com ele um vento gelado que assoviava lá fora. Na época do frio, todas as formigas se encorujavam dentro de casa, bem aquecidas. Já tinham trabalhado bastante durante o verão e enchido as dispensas, para que a comida não faltasse nesse período difícil. O som se repetiu com mais insistência. Toque, toque, toque. A Formiga 2 também se aproximou na pontinha dos pés e cochichou para a Formiga 1. Será que é ela? Ela quem? Cochichou a Formiga 3, sem entender porque todas estavam falando baixinho. A Cigarra! Disseram quase ao mesmo tempo as duas primeiras, com a voz tremida, como se estivessem falando de um fantasma. A Cigarra! Repetiu a Formiga 3. Aquela que cantava todo dia na abacateira aqui do lado? Sim! Responderam as duas. A Formiga 1 explicou. O problema é que essa é uma tradição na nossa história e agora chegou a nossa vez. Não queremos ter que fazer isso, choramingou a Formiga 2. Que tradição é essa? Que saber a Formiga 3. Vendo que ela não sabia de nada, as duas resolveram contar. Tudo começou com uma fábula chamada A Cigarra e a Formiga. Depois do que aconteceu nela, todos os anos, quando chega o inverno, uma cigarra bate na porta de um formigueiro. Isso se repete há muitas gerações. A cigarra sempre chega com frio e com fome. Pede abrigo e um pouco de comida. As Formigas 1 e 2 iam contando a fábula para 3, um pouco cada uma. A Formiga que abre a porta era como nós. Tinha passado o verão inteiro trabalhando e armazenando comida para o inverno. Por isso, ela e todas do seu formigueiro estavam bem alimentadas e não passavam nenhum aperto durante a estação fria. Pois é, nós, Formiga, somos previdentes. Não pensamos só no presente. Poupamos para o futuro. Pensando nisso, a Formiga perguntou à Cigarra. E você, o que fazia durante o tempo bom? Que não construiu uma casa, nem fez um estoque de comida. A Cigarra, tremendo e tossindo muito, respondeu. Eu cantava. E o que a nossa parenta fez? Que saber curiosa a Formiga 3. Ela? Bem, ela respondeu. Ah, você cantava. Pois então, dance agora. E bateu a porta na cara da cigarra. A Formiga 3 arregalou os olhos. Dance agora? Ela disse isso? Coitada da cigarra! Nesse momento, soou novamente a batida na porta. Toque, toque, toque. As duas ficaram mais nervosas. A Formiga 1 continuou. Minha avó dizia que a Formiga agiu certo. Porque quem não se prepara para o futuro, paga sempre um preço alto. Nós concordamos, mas não totalmente, explicou a Formiga 2. Formiga é formiga. Cigarra é cigarra. A gente não deve achar que as nossas ideias ou o nosso jeito de viver são os únicos certos. Cada um tem a sua natureza. A da cigarra é cantar. E canta tão bonito, disse a Formiga 1, fechando os olhinhos como se estivesse recordando. Eu ficava feliz sempre que ela começava a cantoria. Sim, ela é uma artista, concordou a Formiga 3. E eu acho que a gente deve sempre tentar se colocar no lugar do outro. Isso se chama empatia. Aliás, se demorarmos muito para abrir, ela vai acabar morrendo de frio antes da hora. A Formiga 1 tomou coragem. É verdade, vamos abrir. Mas o que faremos? A Formiga 2 tomou uma decisão. Todas concordam em não seguir a tradição e ajudar a cigarra? As outras duas disseram juntas. Concordamos! E assim, após esse acordo, abriram a porta. Mas o que viram foi muito diferente do que tinham imaginado. A cigarra estava lá, bem agasalhada, com um lindo casaco feito de paina. Diante das três formigas boquiabertas, ela falou. Tudo bem, amigas? Então, gente, como nesse tempo de frio não dá pra cantar no abacateiro, eu resolvi abrir uma escola de canto. Vim convidar vocês. Mas como? Gaguejaram as formigas. Mas como? Você agora tem casa? E dá aulas? Claro, né? Respondeu a cigarra, rindo. Não temos que continuar repetindo para sempre a vida dos nossos avós? Ou vocês pensam que só as formigas conhecem aquela fábula? As formigas arregalaram os olhos e abriram ainda mais as bocas. E a cigarra continuou. E como eu sei que vocês guardam bastante comida, tive a ideia de perguntar se topariam trocar as minhas aulas por um pouco de alimento. Assim que se desfez do espanto, a formiga 1 abriu um enorme sorriso. Nossa, eu ia adorar aprender a cantar! As outras duas formigas concordaram entusiasmadas. As três correram a contar a novidade a todo formigueiro que aderiu em peso. E foi assim que a cigarra passou todos os invernos seguintes sem nunca mais sentir fome. E quando a estação fria passou, as formigas descobriram que o serviço ficava muito mais leve se trabalhassem cantando. A moral, o mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência. E se fosse comigo? Vamos ouvir mais uma história? E aí E aí E aí E aí E aí